2020. Um ano único para o movimento marcial brasileiro. Paramos, forçadamente, por um vírus que mata. E quase decretou o fim de nosso movimento cultural. Um ano de muitas perdas para nosso movimento. De músicos, maestros, personalidades que nos deixaram. Um ano para se reinventar. Muitas foram as lives para manter os alunos juntos. No ideal de não abandonar sua banda ou fanfarra. De participar de concursos virtuais. Em um ano que tivemos apenas um evento real. Mas visto pelo virtual. Nós, a equipe Planeta Bandas, também nos adaptamos nesse novo normal. Investimentos e cursos de aprimoramento foram feitos. Uma divisão de nossa equipe se ampliou no Nordeste. E nos fez seguir neste projeto que em 2020. Completou 22 anos de avenidas, ginásios e música. Você, músico, professor, instrutor, maestro, entidade. Tenha a certeza. De que em 2021. Teremos, mesmo com mudanças e adaptações. O florescimento de nosso tão amado movimento marcial. E claro, o Planeta Bandas estará junto de vocês. Mostrando, divulgando, informando e levando a todo o Brasil. O trabalho das nossas bandas e fanfarras. Um 2021 Marcial a todos nós. Minha Fernanda de Berthes. Passo, preocupante e BUT. Marcial a todos nós. Mas今日は, ABC style e MARVIAM. Porque drauf a todos nós. Um 2021 Marcial a todos nós. O Rogério São Mésbaho. Osados Alves Marcial a todos nós. E agora?